Olá a todos, eu venho aqui falar-vos desta leitura, foi o último livro que eu li, foi uma leitura conjunta com algumas meninas, a Beatriz Silva, que tem o canal Beabook, a Marta Dinis, que também tem o canal Marta Ferreira Dinis, a Filipa com o perfil Mime dos Livros e com a Angelina, que tem o perfil do Instagram Toyota Angelina, penso que é assim. Este foi um livro que me foi gentilmente cedido pela saída de emergência, a quem eu muito agradeço. Eu logo que vi este livro, pensei logo. Eu teria que o ler e assim foi. Foi uma leitura fantástica e ainda por mais sendo uma história lida em conjunto em que podemos ir partilhando as nossas opiniões, aquilo que mais nos agrada no livro, os sentimentos que esta história nos trouxe e eu gostei muito. Então esta história fala-nos da Nina. Nina é uma bibliotecária e acontece que na zona dela, em Birmingham, as bibliotecas começam a ser encerradas e começam a despedir as pessoas. Ficando só uma ou outra biblioteca abertas, acontece que eles vão fazer uma uma seleção das pessoas que ficaram a trabalhar e vão reduzir, claro, o número de funcionários nessas bibliotecas. E Nina, ao ver que o mais certo seria ela uma das selecionadas para ir para o olho da rua, ela começa a pensar em resolver a vida dela e pensar que tem que arranjar outro emprego. Mas a vida dela são os livros. A vida dela respira livros. Tanto que ela partilha a casa com outra rapariga e ela tem tantos livros, tantos livros, tantos livros que a outra rapariga já lhe disse que ela tem que arranjar um sítio onde pôr aqueles livros ou ela mandou os livros para o olho da rua. E então é isso que vai acontecer. A Nina não sabe o que é que irá fazer, tem que arranjar mesmo trabalho e até que ela vê um anúncio no jornal onde diz que, onde encontra uma furgoneta à venda ao que ela, como vocês podem ver, ao que ela pensa em comprar aquela furgoneta e ir de terra em terra como livraria itinerante. Temos as bibliotecas itinerantes. Neste caso seria uma livraria itinerante. Ela iria de terra em terra vendendo livros, dando sugestões às pessoas de quais os livros que ela acharia mais indicados para cada pessoa, para cada personalidade, quais os livros mais indicados para uma determinada pessoa. Só que esta furgoneta está à venda na Escócia que ainda é bastante longe para a Nina ir tentar comprá-la. Mas ela não desiste. Apesar de estar desanimada com toda a situação laboral que ela está a viver ela contacta a pessoa que está a vender a furgoneta e vai até à Escócia experimenta a furgoneta vai ser uma cena hilariante mas acontece que a pessoa que está a vender a furgoneta e vê que é uma rapariga nova que a quer comprar. O vendedor pensa duas vezes e tem receio de vender a furgoneta à Nina e diz-lhe que afinal a furgoneta já não está à venda. mas temos dois anjos naquela localidade que vão fazer de tudo para que a Nina compre a furgoneta porque eles ficam muito animados ao saberem que a Nina vai trazer uma nova vida àquela terra uma nova maneira de ver a leitura, de ver os livros, de encarar os livros e sendo a elas pessoas que gostam de ler eles vão arranjar a maneira de a Nina comprar a furgoneta e é isso que acontece. Nina compra a furgoneta mas a furgoneta é enorme claro que dá jeito para ela fazer uma livraria itinerante mas não é fácil porque uma furgoneta daquelas não pode ser estacionada em qualquer sítio não é? vamos ver o que é que vai acontecer o que sabemos é que ela vai comprar a furgoneta e vai vender os livros vai andar de terra em terra e as pessoas vão se deliciar com os livros recomendados pela nossa Nina pronto, esta é a premissa do livro é uma história muito, muito bonita foi uma alofada de ar fresco nesta altura da nossa vida é uma história muito suave uma escrita muito boa com muita imaginação uma história simples mas que tem tudo para nos agarrar tem um pequeno senão foi o que eu partilhei com as minhas parceiras de leitura o final não foi aquele final que nos deixa fascinados com aquele final não foi é o único senão mas gostei eu gostei do final mas gostava que fosse uma coisa que nos arrebatasse mais e então é por causa desse final pouco arrebatador digamos assim aqui não lhe vou dar as 5 estrelas mas vou-lhe dar as 4 estrelas mas 4 estrelas bem cheinhas adorei recomendo que vocês leiam quem goste mesmo de histórias sobre livros sobre livrarias, bibliotecas, livreiras, livreiros de certeza que vai gostar desta história de Jenny Colgan gostei muito recomendo e até a próxima obrigada a sair das emergências pela assistência deste livro até a próxima e fiquem bem e aí e aí